Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui para mostrar para vocês como é que eu faço para montar as minhas artes para qualquer tipo, tá gente? Aqui eu vou estar montando para uma caixa mini confeiteiro, mas vocês podem montar do mesmo jeito para caderno, para caderneta de vacina, para caixa milk, para caixa bala, para qualquer tipo de personalizado você pode estar utilizando o mesmo jeito de montar, tá? Vamos lá, eu já deixei aqui dentro do meu estúdio os arquivos que eu vou estar usando, tá? Aqui você não vê, mas eu tenho aqui, olha, três tipos de papéis diferentes, é porque eu botei para ficar um sobre o outro, por isso que você não estava conseguindo ver. Eu vou usar os três aqui, tá? Vamos lá, o que eu vou fazer? Eu vou medir mais ou menos aqui o tamanho que eu quero que eles fiquem, tá? Vou colocar aqui mais ou menos nas posições que eu quero que ele fique, só para eu poder ter noção do tamanho, porque eu não quero estragar o meu arquivo, o meu arquivo de corte. Eu quero somente ter a medida dele, para mim poder ver aonde eu vou diminuir. Tá vendo que eu coloquei para trás os meus papéis e deixei por cima o arquivo do corte, tá? O que eu vou fazer aqui? Olha, vamos lá, eu vou medir aqui mais ou menos, vou fazer a proporção mais ou menos que eu quero que ele fique, tá? Eu vou fazer assim, porque eu quero que ele fique empiesado mesmo, eu não quero que ele fique retinho, eu quero que ele pegue assim, tipo de lado. Vou fazer aqui, vou botar como se fosse, deixa eu aumentar aqui, vou colocar como se fosse dessa ponta a essa ponta, essa cor aqui, que eu quero que fique de cima. Então eu vou vir aqui, vou editar um pontinho aqui só para mim poder ter uma base, tá? Vou colocar aqui, aí aqui eu vou colocar mais para cá, tá vendo? Vou diminuir, vou colocar ele aqui, a mesma coisa eu vou fazer com o de baixo, vou colocar ele aqui, quero com o 3, aqui. Vou até aumentar um pouquinho mais, aqui, aqui também vou aumentar um pouquinho mais, vou colocar ele aqui assim. Pronto, agora eu vou fazer a mesma coisa lá no outro lado, vou centralizar o ponto aqui e agora eu venho ajeitando o outro lado. Vou colocar ele aqui, ó, vou botar ele aqui, esse aqui eu vou colocar mais ou menos aqui assim. Pronto, já ficou mais ou menos, não tá 100%, mas já dá para dar uma noção do que eu quero que fique. Eu acho que assim ficou legal. Agora eu vou vir com o outro, que vai ser esse aqui. Esse aqui eu quero que pegue daqui, dessa ponta aqui, até aqui, do mesmo jeito que ficou esse aqui, entendeu? Ó, aí eu vou editar o ponto até aqui, que é mais ou menos onde tá o meu corte, tá vendo? Vou editar ele aqui, até aqui. Aqui eu vou fazer mais um ponto e vou puxar ele até o final. E agora, com o outro lado, eu vou tirar esse e vou fazer, vou tirar esse aqui também. Ele vai virar como se fosse um losango aqui, eu não sei o nome exato, mas eu acho que é losango mesmo. Eu vou dar só uma aumentadinha, só para poder dar uma sobrinha, tipo, fazer uma sangria. E agora eu vou fazer a mesma coisa com esse lado. Vou editar os pontos, eu vou editar o ponto para igualar com esse que tá aqui. Esse aqui eu vou retirar, esse ponto aqui eu vou igualar com o que tá aqui. E esse aqui eu vou chegar mais juntinho do meu corte, no caso da minha área de corte. Agora eu vou botar alguns elementos aqui no centro, só para poder, que também já estão separadinhos aqui. E esse aqui eu vou virar, vou botar o contrário. Aqui, assim. Aqui, vou colocar ela assim. Aqui, assim, tá vendo? Vou colocar ela aqui. Só que isso aqui vai sair, tá? Vai ficar só minha bonequinha aqui no meio. Aí eu vou colocar uma bomboletinha aqui, outra bomboletinha aqui. E agora eu vou editar os pontinhos da bonequinha para cortar ela aqui, que é onde tá o pontilhado da minha caixa, né? No caso, a minha tampa. Então, vamos lá. Vou dar uma editada aqui, ó. Vou centralizar aqui. Isso. E agora eu vou retirar todos os outros pontos. Esse aqui tá um pouquinho para baixo. Eu vou suspender ele um pouquinho e vou retirar todos os pontos para deixar retinho. Tá vendo? Aí aqui ficou curvado. Como eu não quero ter que vir e ficar mexendo aqui para não mexer no restante do arquivo, eu só venho aqui no ponto do outro lado e venho aqui, olha. É converter em nós de linha reta, linha plana. Aí ele já fica automaticamente retinho. Tá vendo? Agora o que eu vou fazer? Eu vou rastrear ela, que é para poder cortar o contorno, fazer o contorninho dela. Então, eu vou rastrear. Tá? Eu vim aqui, ó. Vou rastrear ela para o completo. Tá? Tirei a borda, tirei o restante do elemento. Vou selecionar tudo. Vou clicar em cima da minha bonequinha e vou excluir o restante. Vou voltar com a minha bonequinha para a posição que eu quero que ela fique. Tá? Eu quero que ela fique assim. O que eu vou fazer aqui? Vou pegar a minha bonequinha e vou dar um deslocamento. Não vou mexer, porque para mim esse deslocamento está o essencial. Agora eu vou vir aqui, ó. Na minha área, na minha arquivo de corte, no meu arquivo de corte, vou trazer ele para frente novamente. Vou desagrupar e vou clicar do lado de fora. E clico, seleciono só o corte que eu quero, que é esse aqui e esse aqui. Vou vir aqui em abrir janela de modificar. Vou vir aqui, ó, em dividir. Tá? Aí agora eu vou deselecionar. Eu seguro o botão Shift do meu computador, do meu teclado e com o botão direito do mouse, eu seleciono a parte em que eu não quero que suma. Tá? Pronto. E vou excluir o restante. Se você reparar, todo o restante do corte em volta da bonequinha sumiu e ficou só a área da caixinha que vai ser recortada. Entendeu? Aí agora está pronto, ó. Minha arte para minha caixinha está pronta. O que eu posso fazer aqui é colocar uma escrita aqui. Vamos lá, eu vou colocar aqui mini confeiteiro. Vamos lá, mini confeiteiro. Pronto. Aí agora eu só vou selecionar a fonte. Eu gosto muito de usar para a caixinha confeiteiro, eu gosto muito de usar essa fonte aqui. A fonte mistrou. Vou encaixar ela na posição que eu quero que ela fique. Vamos lá, vou centralizar ela aqui. Opa, mexeu, mexeu. Não era pra mexer. Vou centralizar ela aqui. Tá? Aí eu vou modificar porque eu não quero cortar. Vou tirar a linha de corte. Vou colocar uma cor nela. Vou dar um deslocamento. Agora sim, eu vou modificar o tamanho porque eu não quero deslocamento muito grande. Eu quero um deslocamento menor. Vou colocar pro número 1. Dou ok. Aplico e vou tirar a linha de corte e vou colocar uma cor. A cor que eu quero que fique é essa cor aqui. Então eu venho aqui com a minha pinça, né? Que fala, não sei o nome correto. E vou colocar só pra selecionar, no caso, aquela cor. O que eu vou fazer aqui agora é que como ele ficou muito justinho aqui, eu vou selecionar a minha escrita e vou dimensionar ele num tamanho que fique mais confortável pra mim. Prontinho, gente. Aqui está a minha artezinha que eu fiz pra uma caixinha mini confeiteiro, tá? Aí, no caso, foi aquilo que eu falei com vocês. Vocês podem estar utilizando a arte que vocês quiserem, pro tipo de trabalho que vocês quiserem. O meu aqui, no caso, eu fiz pra mini confeiteiro, mas vocês podem fazer pra caixa milk, caixa bala, caderno, caderneta de vacina. Mas vocês podem estar utilizando pra vários outros tipos de trabalho, esse mesmo tipo de arte que eu fiz, né? No caso, sobrepor papéis digitais diferentes, ou cores diferentes, ou somente elementos diferentes, entendeu? Eu espero que vocês tenham gostado. Não deixem de se inscrever no canal pra não perder nenhum vídeo. E até a próxima. Tchau, tchau, gente.